Repertório novo E esse é o sonho dos paredões A mais de mil É o verdinho vilão Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma maconha usando lança Vai novinha ela quer quicar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Caralho Tem vinho gravações Empurrando qualidade Marcelo motociclista Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma maconha usando lança Vai novinha ela quer quicar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Caralho Vai tomar catucada Catucada Vai tomar catucada 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 Vai tomar pirocada Perereca, canhada Vai tomar pirocada Perereca, canhada Tu vai Vai tomar catucada Perereca, canhada Vai, vai Vai tomar pirocada Perereca, canhada Tu vai Vai tomar catucada DJ Niel do Beat Ventil Vilão Niel do Beat Verão, Baira, Traição Há mais de mil Esse é o repertório de todos os paredões do meu Brasil Eu gosto assim, ó Peitinho, 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 peitinho Há mais de mil É o Betinho, o vilão O verão está chegando e pra BT desce geral As novinhas tão dançando, descendo de fudentão Eita que mina gostosa Que garota maravilhosa Imagina ela dançando o quadrado sensacional Imagina ela fazendo Eita que mina gostosa Que garota maravilhosa Imagina ela fazendo o quadrado sensacional Imagina ela quicando fazendo sensacional Imagina ela quicando, fazendo Imagina ela quicando, fazendo Imagina ela quicando Só imaginando, só imaginando Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade DJ P-Field e Trabé Arrimar 10, CT E o verão está chegando e pra BT desce em geral As novinhas tão dançando, descendo de fudental Eita que mina gostosa Que garota maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela quicando, descendo de fudental Eita que mina gostosa Que garota maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela dançando, descendo de fudental Imagina ela quicando, fazendo Imagina ela dançando De fudental Imagina na beira da praia As novinhas Bahia da traição 2024 Carnaval É o Betinho vilão Alô, Itaú e o Costa, pressão Balançar, latinha Bora, Edson, ponto barbeiro É o Betinho vilão É o Betinho vilão Bora trabalhar pra não dar trabalho a polícia A mais de mil É o Betinho vilão E na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta ela sabe como é que faz Ela é profissional Ela é gostosa demais Ela é profissional Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela aceita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela senta gostoso demais Bevinho gravações Bevinho gravações Empurrando qualidade Sonha acessório Bossa charmosinho Estoura tudo Space centro automotivo Bora saber mil graus E na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta ela sabe como é que faz Ela é profissional Ela é gostosa demais Ela é profissional Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sonha vinha é profissional Ela senta gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sonha vinha é profissional Ela senta gostoso demais Ai, 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 ai Sua novinha profissional Ela senta gostoso demais Nós tá de boa, nós tá de boa, essa É o gatinho vilão Saudade, eu tava disso Música nossa Oh, que coisa mais linda Há mais de mil É o gatinho vilão Escamoso é apelido, tu não aguenta e já copia De cabelo na régua e um bigode de cria Os cara tá pra negócio, por isso ela viaja Me viu de longe e já ficou apaixonada E de semana é treva pra nós dar uma desandada O chama, as de fita, a caixa, a poça, a criação Pra elas sentam na vara E pra elas que carnavara Pra elas sentam na vara E pra elas que carnavara E pra elas que carnavara E pra elas que carnavara Pra elas sentam na vara Esse é o movimento mais gostoso do Brasil esse ano Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Escamoso é apelido, tu não aguenta e já copia De cabelo na régua e um bigode de guia Os cara tá pra negócio, por isso ela viaja Me viu de longe, já ficou apaixonada Fim de semana é treva pra nós dar uma desandada Chama as de fita, a chagosa e a solta Pra elas que carnavala E pra elas que carnavala E pra elas que carnavala E pra elas que carnavala Pra elas que carnavala Olha o movimento, o movimento, vai! Peitinho, bundinho, bundinho, peitinho Música nossa Mas o Aniel no beat O cara tá chavoso Ativa o modo verão Que nóis tá online A mais de mil É que nóis tá fluindo Tá acontecendo Nóis tá a mais de mil E você não tá entendendo No jogo passei de fase Nas antigas foi veneno Por realizar o sonho que eu tinha de pequeno Colocar varas safadas Pra sentar o mesmo tempo Que ela desce, ela aqui Que ela dá uma rebolada Vem fazendo um movimento Tô gravando escamas réus E nóis tô fudendo Ela desce, ela aqui Que ela dá uma rebolada Vem fazendo um movimento Tô gravando escamas réus E nóis tô fudendo Ela desce, ela aqui Que ela dá uma rebolada Vem fazendo um movimento Tô gravando escamas réus E nóis tô fudendo Pra realizar o sonho que eu tinha de pequeno Bem vinho, gravações, vinho, gravações, empurrando qualidade Fora o rei das atualizações, é nóis É que nóis tá fluindo, tá acontecendo Eu tô a mais de mil e você não tá entendendo No jogo passei de fase, nas antigas foi veneno Vou realizar o sonho que eu tinha de pequeno Coloca várias safadas pra sentar ao mesmo tempo Ela desce, ela aqui que ela dá uma rebolada Vem fazendo o movimento, tô gravando escamazéus De nó tô fudendo, ela desce, ela aqui que ela dá uma rebolada Vem fazendo o movimento, tô gravando escamazéus De nó tô fudendo, ela desce, ela aqui que ela dá uma rebolada Vem fazendo o movimento, tô gravando escamazéus De novo eu vou dando pra realizar o sonho que eu tinha do pequeno Arido peixe, paredão, saveiro do peixe, é nóis Paredão pedreira Paredão conceito moto Bora Alexandre, super salve